Paz de Deus com todos, meu nome é Genésio, canal Rasgando o Véu. Vou aqui nesse vídeo tocar em mais um assunto a abordar um tema da Palavra de Deus. Bem, irmãos, eu já notei várias vezes, muitas vezes, em várias igrejas, vários pastores, que eles pregam a Palavra, mas, na realidade, o que eu penso, o que eu vejo? Que eles pregam num contexto, ou talvez eles ouviram de outras pessoas, ou talvez eles não analisarem o que eles estão pregando, e pregam uma coisa totalmente contraditória do sentido da Palavra de Deus. E tem uma parte clássica, clássica que eu vou postar aqui para vocês, eu vou focar aqui nesse vídeo, uma parte clássica, onde Paulo fala o seguinte, que o crente não deve se envolver em negócios com ímpios, não deve se envolver, participar com ímpios, não deve se envolver com ímpios, ok? Então tem irmãos que pregam o seguinte, que o crente não deve negociar com ímpios, que o crente não deve trabalhar com ímpios, que o crente não deve se envolver no dia a dia com pessoas que não são crentes, pessoas ímpias, entendeu? Eles pregam isso, é uma colocação errada, uma colocação enganosa. Porque veja bem, irmãos, como que nós vamos? Estar no mundo, participar do mundo, trabalhar, estudar, ter a nossa vida, entrar nos ônibus, ir nas escolas, trabalhar no comércio, comprar, vender, se a gente não participar da vida junto com os ímpios, como que seria? Será que é isso que a palavra quer falar? Então tem irmão que prega isso insistentemente no público, que eu vi muitas vezes, anciãs velhos já, que comunhão que tem a luz com as trevas, vocês não podem se envolver com o povo do mundo, vocês não podem se envolver, então eu quero focar nisso aqui. Vou pegar aqui realmente o que Paulo disse e o que quer dizer isso aqui, à luz da palavra. Então esse texto está em 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, ele diz o seguinte, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os que roubam, roubadores, ou com os idólatras, por quê? Então, você iria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se, irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Entende? Então o que que Paulo quer dizer aqui? Sim, você, para viver no mundo, você vai ter que ter contato com o ímpio. Você vai ter que ter contato com o pecador, com o adúltero, você vai ter que ter contato com a prostituta, você vai ter que ter contato no seu dia a dia. Você não vai ter como. Se não fosse assim, eu teria que tirar vocês do mundo. Então você vai ter que trabalhar no meio do pecador, você vai ter que fazer negócio com o ímpio, você vai ter que fazer negócio com ele. Mas Paulo aqui, ele não está falando dos de fora, ele está falando dos de dentro, dos crentes, dos de dentro da igreja, dos da nossa comunhão. Então ele está dizendo assim, eu não quero dizer com isso, que vocês não vão poder, não vão poder ter contato com as pessoas do mundo, pecadores. Não é isso que eu estou querendo dizer para vocês, eu estou querendo dizer para vocês, aqui é onde está a palavra-chave. Ó, mas agora vou descrever que não vos associo com aquele que, dizendo-se, irmão, aqui muda tudo. Dizendo-se, irmão, for devassa o avareno, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador. Quer dizer, aquele que diz que é, mas não é. Aquele que fala que é teu irmão, aquele que está no meio da igreja, aquele que se disfarça de crente, o joio no meio do trigo. Com esse aí, vocês não podem se associar. Por quê? Porque ele está dentro, ele conhece a palavra. Então, ele é uma pessoa, né, que ele já conhece a palavra e faz aquilo, sabendo o que está fazendo. Então, com esse, vocês não se associem, porque ele vai contaminar vocês. Mas não com o mundo. Ok? E tem irmão, que prega isso insistentemente. Que associação tem, que comunhão tem a luz com as tramas. Não tem medo, mas não é isso que fala a palavra sobre nos associarmos. Sobre nós fazermos negócio. Temos que fazer negócio, assim, com povos de qualquer religião. Você pode fazer negócio, ter como cliente, uma pessoa de qualquer religião. Você pode comprar e vender de pessoas de qualquer religião. Entendeu? Se fosse assim, então, nós teríamos que fazer um corporativismo. Como tem? Como tem corporativismo, né? Tem irmão que só compra de irmão. Tem irmão que só vende para irmão. Tem irmão que, às vezes, paga até mais caro para comprar de um irmão. Entende? Mas não é isso que fala a palavra no sentido de se associar. não é se associar com pessoas no trabalho, no dia a dia, no lazer. É se associar com pessoas no pecado. Entende? Temos que caminhar no mundo, estar com eles, trabalhar com eles, ter um relacionamento social com eles, mas não se envolver no pecado. É? E para terminar aqui, ele fala o quê? Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Nós não temos nada a ver com as pessoas que estão de fora, irmão. Porque os de fora não conhecem o Senhor. Eles não conhecem o Senhor. Então, eles são o mesmo adulto, os devassos, os ímpios, eles são. Porque eles não conhecem o Senhor. Por que que nós temos nós que julgar eles? Sabe? Tem gente, irmão. Desculpa aqui, vou esticar mais um pouco. Tem pessoa que ele é crente, ele se torna chato, ele se torna bruto, ele se torna pedante. Sabe? Se torna uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que ninguém quer ficar com ele. Sabe? A pessoa que está no meio de outras pessoas, lá no serviço, no ônibus, sabe? A pessoa está lá lendo um jornal, aparece um negócio no jornal, ah, não pode ler isso, não pode ler. Sabe? Uma pessoa... Sabe, irmãos, nós temos que falar de Deus, temos que falar de Deus. Mas tem hora de você também, irmão, saber o que que... Saber se você... Aquele momento lá encaixa de você falar de Deus ou não. Entendeu? A pessoa se torna pedante, se torna chato, mal-humorado. Entendeu? Eu trabalhei com uma pessoa, veja bem, era encarregado de uma agência lá e peguei lá um irmão. Um irmão. Para mim, aquele irmão lá tinha um excelente testemunho, era temente a Deus, era evangelista, então era um irmão assim que eu não tinha um relacionamento com ele. Para mim, ele era um irmão maravilhoso. E peguei ele para trabalhar comigo. Só que, irmãos, ele não trabalhava. Ele não trabalhava. É o dia inteiro falando Deus, 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 Deus. Toda pessoa que ele pegava queria evangelizar, entendeu? Levando os clientes, às vezes atrapalhava no meio do caminho e os clientes paravam para falar de palavra. A pessoa, às vezes, ia viajar, queria sair e ele parava. Entendeu? Então, irmãos, é uma coisa que se diz assim, a palavra fala do falso piedoso, né? Sabe? Ele quer mostrar muita santidade, ele quer mostrar muita piedade. Sabe? Ele se torna, se torna uma pessoa e as pessoas acabam, sabe? Querendo ver ele longe, querendo manter a distância dele. Então, esse é o assunto que eu queria tocar aqui neste vídeo sobre essa parte aonde se fala da associação do crente com o ímpio. Essa associação não é em negócios, não é em trabalho, não é na faculdade, que está falando aqui na palavra. Ela está falando na associação com o pecado. Fiquem todos na paz de Deus. Amém.